Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Erika Caramel, CEO da Dixiel Gaming, fazendo a cobertura da Game Developers Conference 2023 pelo site Drops de Jogos, com os amigos Zambarda e Cal Tokyo, durante todos os próximos dias, principalmente entre os dias 20 e 24 de março, que é quando acontece o evento em São Francisco, na Califórnia. Vocês vão acompanhar a comitiva do Brasil e também algumas novidades da área de business, trazendo aqui alguns Drops justamente para os colegas dos Drops de Jogos. Também teremos a participação do Rodrigo Folter nos bastidores aí de São Paulo, trazendo também todas as novidades e lançamentos dessa GDC, esse grande evento. Estou aqui partindo para a viagem rumo aos Estados Unidos, em Guarulhos. Já encontrei algumas pessoas aqui no saguão de Guarulhos, Marcelo da Ilex, Gustavo do Big Festival, e assim a gente vai compondo um grande grupo de empresas que vão participar desse grande evento lá nos Estados Unidos. Acompanhe aí os próximos dias que nós vamos trazer muitas novidades. Abração para vocês e fiquem ligados. Tchau, tchau!